Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu já estou pronta, gente, agora pela manhã, porque hoje é dia do meu pré-natal, né? Ontem eu fiz o pré-natal, eu não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, mas eu tô fazendo o pré-natal tanto pelo SUS, como também por particular. Então, ontem foi pelo SUS e hoje pela manhã eu tô indo, né, fazer o particular. Aí eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês, né, na rua. Quero comprar umas roupinhas bem simples pra Iago também e vou em busca hoje do quarto do bebê. Vou estar dando uma pesquisada lá, né, pra eu saber os preços, ver se eu vou gostar de alguns dos modelos que tem lá. Eu gostei de um, gente, que tava na internet, só que quando eu fui olhar o frete, não tava compensando. Ficava R$400, R$500 só pra tá trazendo, aí depois tem a montagem. Então, eu já desisti, que é um modelo lindo, que eu fiquei apaixonada, só que não tem como. É muito caro o frete, então eu vou acabar comprando aqui na minha cidade. E hoje eu vou estar indo em busca, né, desse quarto, desse bebezinho, pra eu ver se eu vou gostar de algum dos modelos que tem. Quando chegar, tem aquela limpeza, né, aqui na casa, botada naquela manutenção de limpeza. E tudo que for acontecendo a mais, eu vou compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar aí em mais um vídeo, em mais um dia aqui da minha rotina. Se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, a deixar aquele like se você não deixou ainda. E é isso, vamos dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Fui, gente, lá na clínica, aí tinha muita gente, aí eu tô passeando aqui um pouquinho pela rua, que eu vou ver se eu encontro algumas coisas, vai água, sabe? Aí eu já fui ali, comprei umas cuecas, aí eu tô vindo aqui na lojinha agora, de roupas, que é pra eu ver se eu encontro algo pra aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa, gente, no sol que tá fazendo aqui, já tô aqui morrendo, eu já ando um pouquinho, já fico cansada. Aí eu tô chegando aqui na cento imóveis agora, eu vou ver se eu encontro quartinho. Bom dia. Quarto infantil, tá tendo? Tu tá tendo assim, branco com puxadores de madeira, tipo esse aqui. Isso aqui é uma cômoda, né? Isso aqui é uma cômoda, né? Isso aqui é toda branca também. Roupa, tudo igual, assim. Não é infantil? É, infantil, bebê. Tem um essa, que combina com esse ou com esse. E o beço? O beço tem aquele que combina e esse do meio. São combinações do quarto. São da mesma linha. Deixa eu ver esse beço aqui. Ai, meu Deus. O que eu vi é mais ou menos assim. Branco com puxadores assim. Só que em branco, sabe? Eu tô aqui em branco também. Nesse tamanho, não? Desse tamanho. Desse tamanho, né? O maior vai ser esse também. E esse daqui mesmo. Acho que é um boleto. Deixa eu ver o boleto. E esse aqui que eu tô olhando. Esse também. Eu cheguei aqui na loja. Esse é o beço. O primeiro beço que eu gostei. Que combina, né? Tem um guarda-roupa combinando. E tem a cômoda também. Eu quero nesse estilo. Branco com amadeirado. Aí o rapaz tá me mostrando aqui. Vou mostrar pra vocês o guarda-roupa também. Porque esse aqui eu já acho alto demais. É. É. Aí esse super combina com o guarda-roupa. Olha a cômoda. Eles são na verdade a mesma linha. Uhum. Na peroba. Bonito. São coelhos que estão na peroba. Vocês não vêm de carrinho aqui não, né? Carrinho? Carrinho. Eu não tenho aqui também. Esse é o guarda-roupa. Super combina. Tá vendo como o beço... Ah, é bem bonitinho. Ah, bem dividido, né? Bem espacinho. Bem lindinho. Eita, desculpa. Esse seria o guarda-roupa. Bem bonito. E a cômoda é aquela, né? Sim. Agora a cômoda é pequenininha. Não tem maior não, né? É. Aí essa aqui seria a cômoda. Só que eu tô achando ela bem pequenininha. Mas como tem o guarda-roupa também, né? Daqui tem o outro menino. Mas mesmo assim é um... Né? Um guarda-roupa é uma cômoda. É. Eu acho que essa daqui combinaria mais, né? Essa é a cômoda, gente. Bem bonitinha. Esses modelos aqui também, gente. Só que combina mais aquele, né? O que vocês acham? Porque os puxadores vão ser iguais. Tá vendo? Essa é bonita. Só que é toda branca. Nem pequenininho e nem grande demais. Tu tem, assim, com algum amadeirado? Branco com amadeirado? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pode ir gravar aqui, né? Mostrando. Pode. Porque aqui vai estar bem em ordem. Aham. Estou preparado. Eu já vi um. Que combina com o guarda-roupa. É esse. É esse. Esse é o beço. Esse é o beço? Mas ele é liberado. Ah. Qual é o guarda-roupa? Ah. A nossa já é grande demais. Aham. 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 Esse aqui foi o que eu gostei. Que eu vi no site. Só que a cor aqui que era mais escurinha. Sabe? Do puxador. Não era nesse tom. Qual o valor dele? Sabe? O valor dele. Aham. Mas é assim. Esse estilo mesmo que eu queria. Ah, é só uma porta aqui, né? É. Eu já estou querendo fazer errado. Galera. Mas é bem no medido até. Só aqui um meio, mas dá para colocar as roupas nisso. Só bem. E o guarda-roupa, ô. Guarda-roupa não, ô, ô, ô. Não. Vai roubar esse. Ah, é aquele, né, que tu falou? Ah, é aquele, né, que tu falou? Boa, viu? Só queria mais escura a madeirinha, mas tá feio lindo. E esse é o berço do branco, né? E esse aqui também não tem a madeirinha. Uhum. Esse aqui já é bem pequenininho. É, já sabe. E os berços também deles são pequenos. Só faz sempre, sempre. Cheguei, gente, em casa. E, na verdade, faz um tempo. Já almocei, já organizei toda a cozinha. Tá tudo organizado por lá. E como eu comentei no início do vídeo, né? Eu fui fazer o pré-natal. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu engordei, gente, apenas umas graminhas. É, né? Confesso que nessa gestação não tô engordando muito. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas o meu médico falou que tá tudo bem com o Caleb. Ele tá até um pouquinho gordinho a mais do que era pra ter. Mas, assim, tudo bem. Ele disse que tá ótimo da forma que tá uma semaninha a mais, né? Porque ele vê o tamanho, o peso da criança pelas semanas, né? Então, eu tô com 18 semanas e o peso de Caleb tá pra uma criança de 19. Mas eu tô muito feliz. E o médico disse que tá tudo ok. Tá tudo bem dessa forma. E eu fui também atrás, né? Do quartinho dele. Aí eu fui em duas lojas que eu gravei pra vocês. Eu fui em outra, na terceira loja. Só que eu nem quis gravar, porque quando eu cheguei já vi que eu não gostei de nenhum modelo. E eu gravei pra vocês aí da primeira loja. Que foi aquele branco com amadeirado e os puxadores de madeira redondinho. Confesso pra vocês que foi um dos que mais me agradou. Que tem a cômoda, o berço eu gostei também e o guarda-roupa. O que eu não gostei no guarda-roupa é aquela parte que tem, eu acho que é em vidro, né? Tem quatro partes, se eu não me engano, em vidro. Eu não queria daquele jeito, eu queria todo fechado de madeira. Só que, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou encontrar outro, assim, mais bonito. Porque pelas lojas que eu fui, foi o que mais me agradou. Então, foi o primeiro, né? Que eu mostrei pra vocês, que eu gostei bastante. E o segundo foi em outra loja. Com os puxadores de madeira também, quadrado. Só que, gente, pelo valor, o outro primeiro compensa mais. Eu achei o guarda-roupa maior, o guarda-roupa lá da primeira loja era super mais dividido, né? E era mais bonito, eu achei super mais bonito. O berço tá muito caro naquele, porque eu mostrei pra vocês o berço rosa, mas tem ele em branco. No caso, eu pegaria branco, né? Claro. E só o berço tava custando 900 e alguma coisa. Então, eu achei muito caro. E os preços, gente, ficou aí uma diferença de R$300 a R$400, do primeiro pro segundo. Então, por enquanto, a minha preferência é no primeiro. Mas, claro que eu vou em outras lojas também. Eu fui assim, gente, mas pra pesquisar, sabe? Uma busca do quarto do Caleb, mas uma pesquisa primeiro, né? Pra eu ver se eu ia gostar, gostar dos preços, qual a loja ficaria melhor. E nessas duas que eu gravei pra vocês, a primeira até agora tá ganhando. Eu mostrei pro marido aqui também, ele gostou do primeiro. Nós achamos mais bonito. Mas aí, deixa a opinião de vocês aqui, qual vocês acharam mais bonito. O da primeira loja, todo branquinho, com os puxadores redondinhos, né? De madeira, ou da segunda loja, tá bom? Ficar muito feliz se vocês puderem deixar aí a opinião de vocês. Liguei o ventilador aqui, gente, porque eu tava suando muito calor aqui hoje. Tá muito quente, muito abafado. E eu também, gente, comprei lá umas cuequinhas pra Iago e duas camisas e um short, porque ele tava precisando, mas é algo bem simples. Vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. Eu peguei essa camisa aqui verde, só que ele vestiu, ficou pequena. Então, vou tá levando pra trocar. Mas foi bem baradinha, foi 38 reais. Ela é assim, mas ficou pequena, né? Apertadinha. Iago tá bem gordinho, então acabou que ficou pequena. A outra foi essa aqui. Já essa aqui ficou boa, assim, o tamanho. E eu achei uma camiseta. Essa é a camiseta, né? Regata bem linda, gente. Olha só essa camiseta. Um pano bem macio e bem baratinha, ó. Foi 28 reais. Quem me acompanha aqui, né? E vê as roupas de Iago sabe que são muito caras, porque aqui na minha cidade não é sempre que a gente encontra, assim, uma roupa bonitinha e nesse preço. Mas essa aqui eu gostei. E o short foi esse aqui. Nesse tom de curvinho, né? Rosa. Bem bonitinho também, porque é só pra... Quem precisa ir, assim, rapidinho na cidade, sabe? Ter essas roupinhas mais leves e mais baratinhas, né? Pra tá saindo. Esse short aqui foi... Não tem o preço, gente, mas foi 35 reais. E ficou bem bonito. Ele vestiu, ficou bem bonito com essa regata aqui. Aí, quando eu for na cidade, eu vou trocar essa, né? Porque ficou pequena. Aí, como eu comentei também, peguei umas cuequinhas. Peguei umas cuequinhas melhores hoje. Pra ele. Peguei duas boxes. Eu achei tão lindinha, gente, essas. Ó, um pano bem macio. Ó. E peguei mais duas simples. Que é assim. E assim. Não é pra tá usando aí dentro de casa? Tá ótimo. E como vocês viram aí, eu gravei também numa lojinha, né? Mostrando a decoração de Natal. Vocês sabem, né, gente? Eu não consigo ir na cidade nessa época e não olhar nada. Mas eu espero que esse seja o último desse ano, gente. Porque eu não pretendo comprar mais nada. Já gastei demais com esse Natal, né? Então, eu espero que essa seja a última. Tô aqui colocando na cabeça que vai ser. Aí, eu vi essa casinha lá. Gravei até pra vocês. Deixa eu tirar ela aqui da caixinha. Eu vi nos stories ontem, né? No Instagram da loja. Aí, eu não resisti, gente. Aí, eu fui e comprei. Mas, olha que gracinha, gente. Essa casinha. Olha que linda. Eu compartilhei lá na loja, né? Com vocês. Mas, vou mostrar aqui de mais... De pertinho pra vocês verem os detalhes. Ó. Uma chaminé. Toda de neve. Não é, Yaga? Tu gostou da casinha? Acende luz. É, Yaga disse que acende luz, gente. É acende mesmo. Ó, tem uma árvore aqui. Como eu falei aí pra vocês no vídeo anterior, decorando aqui a sala, que meu rack ficou um espaço vago. E, se eu encontrasse algo, eu ia comprar. Eu ia comprar pra estar colocando. Então, eu achei a casinha. Decidi trazer. Aí, ela tem aqui, gente. Tem a filha. Aí, acende, ó. Olha que gracinha. De noite aqui, vai ficar uma coisa mais linda, né? A árvore de Natal acende. É mesmo, Yaga. Yaga tá aqui, gente. A árvore de Natal acende, né, Yaga? E acende mesmo, gente. Ó, tem até pisca. E eu nem tinha prestado atenção. Olha que gracinha. Gostou? É, pisca lá dentro, Yaga. Aham. Bem bonitinha. Uma e gradão. Então, é isso, gente. Essas foram as comprinhas, né? Foi pouca coisa mesmo. Porque eu nem fui lá pra estar comprando isso. Só foram mesmo as cuecas de Yaga. E tá em busca lá do quarto de Caleb. Eu gostei, gente, de olhar. Porque a gente já fica assim na mente, né? Os valores. Os modelos que tem. Né? Então, eu gostei. E vamos ver aí que dia vamos comprar. Vou dar outra pesquisada aí em outras lojas, tá bom? E vou compartilhando tudo com vocês. E agora, vamos pra limpeza e a organização aqui da casa. Eu tô fechando, né? Uhum. É, eu vou organizar ali, gente, umas roupas. Dobrar, na verdade. Porque tem um monte de roupas ali no quarto de Yaga. Pra estar dobrando. Vou dar uma organizada aqui na sala. Aquela manutenção que vocês já conhecem. A minha cama, gente. Eu nem arrumei ainda. Porque eu saí bem cedinho, né? Cheguei. Não fiz isso ainda. Então, eu vou organizar ali meu quarto. A sala aqui. Vou compartilhar com vocês. E dobrar umas roupinhas ali. Tá bom? Espero que vocês gostem. E vocês fiquem comigo aí até o finalzinho, tá bom? Então, vamos começar essa organização aqui junto comigo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui no quarto de Iago também dobrei aquelas roupas que estavam aqui Organizei a cama dele bem rapidinho E esse aqui, gente, foi o brinquedo que eu comprei pra ele pra dar de aniversário também Eu comprei aquele, né, que faz o desenho E esses bonequinhos aqui, tipo Lego Eu montei com ele e achei que ia ser mais difícil Mas foi bem facinho e é bem bonitinho, gente, olha só Dá pra juntar, né, um com os outros, mas a gente não juntou ainda, não Esse brinquedo, gente, ficou mais de um mês pra chegar, né Eu achei que ia dar tempo de chegar pro aniversário dele, mas não deu Mas o importante é que tá aqui, ele gostou bastante, é bem bonitinho Dá pra colocar num lugar, né, como decoração mesmo Bem bonitinho Aí aqui na sala também organizei, vocês viram, né Pati as almofadas aqui no sofá Tirei o pó dessa mesinha Porque pinça uma mesinha pra sujar, gente, é essa Aí eu já passei o multiuso mesmo Aí aqui no rack eu passei apenas um paninho Papel toalha, porque não tava muito sujo Aí coloquei, né, o... Esse bonequinho aqui Eu acho que é boneco de... Que eu acho que é um espantalho Eu coloquei ele aqui, que tava encostadinho ali no vaso Eu trouxe ele pra cá E coloquei a casinha, né Que eu mostrei pra vocês E é isso, gente, essa foi a organização aqui Só vou mostrar mesmo esses cômodos pra vocês Agora eu vou ensinar as atividades da escola de água E depois eu volto aqui, tá bom? Já tá de tardezinha aqui E eu coloquei, gente, uma água pra fazer um café E eu lembrei, gente, que eu tava na geladeira com essas batatas Batata doce E eu vou aproveitar pra cozinhar Porque eu tá tomando com café à noite Eu amo, gente, batata doce com café Eu só corto aqui as beiradinhas dela, né Essa pontinha, lavo Coloco pra cozinhar só com água mesmo E depois eu tomo com café Eu amo Já coloquei elas aqui no fogo Cortei assim Não cortei muito grande, gente Porque eu não vou colocar na pressão Então eu cortei assim Apesar que essa aqui ficou até grande, ó Mas como é cedo ainda Eu vou deixar cozinhando aí, né Não tô com pressa Mas depois que tiver cozido Eu mostro pra vocês Mas não tem nem o que mostrar, gente É isso mesmo Só a batata e o café A água aqui já tá quase boa Quase fervendo Depois eu volto e mostro pra vocês Agora eu vou fazer o quê? Acender as luzes, né Eu vou acender as luzes aqui do... Na árvore, né Eu acendo cedo, gente Ó, deixa eu mostrar pra vocês Nem tá totalmente escuro ainda É... Vai dar seis horas da tarde É... Faltar dez minutos Mas eu gosto de acender cedo mesmo Eu acho que fica mais bonito, né Pronto Acendi aqui da árvore E olha que coisa linda, gente Que tá Aí acendo essa daqui também Que eu coloquei aqui, né Vem como fica bonitinho, gente Vou acender da casinha Acende aí, Iago E é forte, gente A luz, ó Da casinha De bateria Igual essa daqui É, de bateria Depois eu acendo ali a vela E agora, gente Eu vou acender o pisca E pensa, gente Não pisca Que é forte A gente fica mais cego, né Iago, de noite Eu fecho, gente A cortina Porque com a cortina aberta Ninguém aguenta Olha só E coisa Deixa eu mostrar pra vocês E coisa Quando tá assim Nesse pisca todo E aí eu Eu deixo assim, né Mas tem hora Que não tem jeito Aí eu já começo a piscar de novo Mas assim ainda vai Mas quando tá bem forte A gente não tem vista Que aguenta Aí eu deixo a cortina fechada, né Quando a gente tá ali na sala Assistindo Mas ficou bem bonito E eu amo, né E a gente deixa a tina aberta É Ó, gente E como diz Iago E pensa aí Mais escuro Quando tá mais escuro De noite Meu Deus Mas eu gosto Mas eu fecho Aí fica assim ainda, ó Parecendo uma boate Mas eu gosto E eu gostei da casinha, gente Também Olha só Que gracinha E é bem forte mesmo E vocês não vão imaginar Onde foi que eu coloquei um pisca, gente Eu vou mostrar pra vocês Ficou bonito? Ficou não Mas como eu tava com um pisca aqui sobrando Eu coloquei Ficou engraçado Engraçado Eu vou mostrar pra vocês Café pronto Que eu já fiz A batata tá ali no fogo Aí agora eu sentei aqui, gente Eu sempre gosto de ficar sentada aqui Olhando pro nada, sabe Vendo os pássaros cantando E tá bastante calor lá dentro de casa Então eu gosto de ficar aqui Até da hora, assim De eu dar banho em água Quando eu não tenho outras coisas pra fazer, né Como hoje tá tranquilo Aí eu fico aqui sentada um pouquinho E deixa eu mostrar pra vocês Onde foi que eu coloquei o pisca Deixa eu mostrar Tcharam, gente Oh, meu Deus Tá bonito? Não tá não, gente Só no tronco Se fosse maior, né Pra tá completando ali toda a árvore Ficaria mais bonito Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Mas Não tem, gente Só tinha esse E tava assim Sem ter um lugar, sabe Pra colocar Então eu coloquei ali na árvore Mas eu acho que eu não vou deixar ali, não Eu vou Procurar um lugar melhor, né Porque não tá com nada Esse pisca ali na árvore Eu coloco a extensão Aí depois Quando eu for deitar Eu tiro a extensão, né Pra não deixar assim Mas é só pra eu ver O pisca ali funcionando Porque ele tava ali parado E eu esqueci, gente De mostrar pra vocês Mas eu comprei Essas luzinhas Vem cá, Iago Pra tá colocando Na bicicleta De Iago É porque agora Não tá muito escuro Aí eu comprei essa aqui Vem duas, né Essa é da frente, né Iago E essa aqui Coloca atrás Aí fica piscando Mostra aí Como é que fica piscando Aí fica assim, ó Aí ele tá todo bem Já tá o tempo todo rodando Tava doido, gente Que escurecesse logo Pra tá acendendo as luzes, né Aí ele tá aqui rodando Fica o tempo todo Vai ali na casa da avó Que é ali no fundo E volta aqui Quando ficar escuro Aqui vai ficar mais bonito, né Mas ele ficou besta, gente Ele me pediu ontem Aí foi bem baratinho Foi 10 reais Essas luzinhas Aí eu comprei hoje pra ele Aí ele fica todo feliz Já desliguei o fogo aqui Das batatas Aí eu vou deixar esfriar Um pouco aqui, né Porque tá bastante quente Aí eu descasco E como, gente Vocês têm o costume De comer assim? Deixa aí nos comentários Porque aqui, né Na nossa região Sou do interior da Bahia Pra quem não sabe A gente tem esse costume Fica uma delícia Tem gente que coloca Manteiga, né Por cima Pra tá derretendo Mas eu prefiro ela Assim, normal mesmo Quando ela tá bem docinha É uma delícia Não sei se vai ser O caso dessa, né Eu espero que sim E eu gosto bastante E eu, gente Já vou finalizar esse vídeo Porque eu comecei Bem cedinho pra vocês E agora já são Seis e meia Da tarde E eu tô aqui, né Já vou finalizar Porque eu já comecei A editar esse vídeo Vou terminar Que é pra eu Tá postando ele Amanhã pra vocês Tá bom? Então espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar aí Nesse dia Gravei com muito carinho Gravei tudo aí, né Que eu fiz pra vocês Se você gostou Não se esqueça De tá deixando aquele like De tá se inscrevendo Aqui no canal Caso você não seja inscrito Tá bom? Um grande beijo pra vocês Obrigada pela companhia De sempre E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau